Bom dia, hoje é sexta-feira, dia de treinos livres, só que não é dia de treinos livres aqui para a Carolina, porque a Carolina vai trabalhar. Ok, hora de almoço, portanto há tempo para ver a Fórmula 3, a qualificação, e a minha previsão de pôl é o Dennis Auger, acho que é assim que ele se chama. Yes, eu acertei, meninas, eu percebo muito de Fórmula 3. Sábado, são 9h40, o arranque foi adiado, porque avaliu um piloto da Carolina que ficou antes de linha de meta, e vamos lá ver a primeira corrida de Fórmula 3 deste ano. São tantos, são todos em pista. Muito bem, não havia um acidente, na curva 1. Rua Manuel Correia fica em 12º, só se avô, porque assim partes de pôl logo à tarde, ok? Bandeira amarela no setor 3, e é a primeira bandeira amarela de hoje, ah, quer dizer, não é nada. No início, eles tiveram que abortar o arranque. Quem é? Espero que esteja bem. Multitask. Fórmula é e... Painly no número 3. Esta sessão está muito interessante. Ryuki, calm down. Kimi com um furo e os engenheiros a dizer, opa, tem atenção com o Latifi atrás, e ele a dizer, I don't care, eu não quero saber nada disso. É mesmo a Kimi. Lando, a gravilha não é o sítio para estar. O sítio para estar é a pista, é o alcatrão. Pelo bom, António. Muito bem. Previsões. Saímos em 3º, ó. E o Leclerc em 5º. E o Mazepin não estava a fazer uma volta rápida, para que é que ele teve que sair dali? A pista está a evoluir. E Lando-la para primeiro! E o Schumacher que vai ficar à frente do Latifi, isso também é bom. O Max vai para Pelo. Bola. Não. Ricardo, irmãzinha. Não, não digas as noidas. Calma, ele consegue. Ele vai passar por 8 milésimos. Há promoção no Ping Doce. Já passou um demais. Ai, o Otas está a piorar. O Ricardo não passou a tempo. É para o Hamilton, é para o Hamilton. Ah, ah, ah. A festa. Oh. Boa. Acabou. Espera-te. Os outros não vão para primeiro, não é? Boa. Ele está para quarto. Estes agora estão a celebrar. Pobotas não celebraram. Mudo agora para a Fórmula A e o António, que saiu de polo. Ai, 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 ai. Ai, uma sanduíche. Ai. Ai, António, tu tens cama, mãe. Tu pelo menos o pódio, porque tu has a presidência de pontos, ok? O túnel. Ai, tem tantas saudades de Mónaco. Vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Boa, 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 boa. Ai, queimou tanto a travogem. Ai, ai, ai. Anda, aguenta, 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 aguenta. Anda, 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 anda. Ai. Ai, o Mitch Evans já foi a direita e tudo na chicane. Bandeira de xadrez. Yes. Boa, boa, boa. Pronto, eu não vi a corrida toda, mas boa, 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 boa. Não sei se esmada por haver a vitória do António. Esqueci-me do início da corrida da Fórmula 3. Mas agora já estou a ver, agora já estou a ver. Tennis Auger ainda vai ao pódio. Vocês vão ver. A few moments later. Schumacher liderar uma corrida. Muito bem, coisas que temos saudades de ouvir. Certo? Certo. Two hours later. Não. Agora é Nanini. É Nanini primeiro, Albert segundo. Sinti-palde é trezeira. Vamos, Biju. Prontos para mais um dia? Hum? Sim? Estas paragens da Fórmula 3 e mesmo da Fórmula 8. Ai, são tão lindas. O Vesti prometeu tanto, prometeu tanto naquela RT que não. Não está a fazer nada. Ele está em oitavo e o Sargent, por exemplo, está em sexto. Retiro do que disse porque o Vesti acabou de passar o Sargent. Primeira vitória do Dennis Auger. Muito bem. Muito bem, ele mereceu. Liderou todas as voltas. Boa. O Vesti está a passar melhor. Sim, melhor. Olha o Ferrari. Anda. Olha o Alô. Olha o Alô. Olha o Alô. Anda, olha o McLaren. Olha o Max à frente. Olha o Max à frente. Passou. Passou, passou. Passou não. E virrou. Quem? Passou. Não vi, não vi. Oi. Oi. O Max já está aqui a construir uma boa marcha. Fiz a pena que não vou ter a correr. O Schmacker 16 e o Mazda Mineiro não nos chega do sítio. O que é que está em investigação? Gasly. Estava fora de posição. Não arranca. Defende, defende, defende. Vendei na amarela. Vendei na amarela no segundo e terceiro setor. Ah, foi o carro. Olha, desmoltei. Olha, desmoltei. Olha, desmoltei. Enganava-se para a galera. Ai, eu não acredito. Eu estou de Jovinazzi. Eu estou de Jovinazzi. Eu estou de Jovinazzi. Eu estou de Jovinazzi. O que é isto? Não. Ah, não. Agora retiraram os meus todos. De certeza que eram os meus químicos. Ou então, não está sentindo se eram os meus químicos. Olha, já procurou uma falta de uma falta de uma falta de um que não está... O que é isso? E, 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 e... Isto é inacreditável. E junto de médio... Anda! Ora. Oh, mas quem é isso? Ah, não. O, o! Quem é aquele Ocon a desab... Olha, o Ocon já passou o... Não sei. Já estava lá. Já estava lá. Não, quando vai papar o Pérez? Um bocadinho, um bocadão! Só para aí quatro danoninhos! Foi à grande-dia francesa! Ele é francês! Foi à grande-dia francesa! Vamos ser plano carlito. 2.3, olha, posso só fazer um 2.3, aproveita o 2 em 4.0. Discriminação. NÃO! 4.2! Eu acho que era de a FIA! Sim, era a mercência que foi para a FIA. Era o todo a falar para o Michael Massi. Passa! 1.3, então sabe que é preciso ter paciência e tudo se pode... Paciência, paciência, mas acompanha lá para a frente! Olha, paciência foi outro passado! Pois! Dá paciência no que dá! Isso mesmo! Estás bem... Estás bem... Passa! Isso! Olha aqui! Eu faria mesmo o outro dado! Não! Vou ver... Isso! Agora vale mais no pedale! Para a curva nº 9 e a curva nº 10. É! É! Mais... Só tem uma zona velha essa? Mais rápida, aliás! Eu disse que acabou, era a primeira a adormecer, mas afinal... Foi! Não é esse o caminho! Ai! É esse! O há medo e as mulheres! Se não ganha de uma maneira, ganha da outra! Ai, Jesus! Não! Isto aqui é uma paranja! Não foi? Não! Não vai deixar passar o Carlos! Não vai deixar passar o Carlos! Cuidado! Eu me assustei! Deixa eu ver... Como suave... O Bottas vai deixar passar! Ai, o Russell está nos pontos! Oh tio! Tio! Era o Leclerc ir ao pódio! Tio! Não! Não! Olá! É uma jogada do mestre! Vai! Atrapalha o Bottas! E não houve chuva! Foi a multa! E conseguiu ganhar este grande prémio de Espanha ao quarto da temporada!